Jovens, look at my eyes, como fala meu sócio Giovanni Moraes, sócio aqui no Jus21, olhe pros meus olhos, vamos conversar sério aqui. Por que conversar sério? Porque todo mundo que tá nessa transmissão aqui tem propósito, vocês têm objetivos, vocês têm um alvo a atingir. Então, primeira coisa, preparação pra exame de ordem é coisa séria. É sério. Você vai fazer a prova, você quer fazer a prova, você quer passar, você tem que colocar a prova como prioridade na sua vida. Você tem que colocar a prova como o seu objetivo número um, focar nisso pra ser aprovado. Porque a reprovação em vocês, muitos de vocês já sabem disso, é o imenso de um atraso de vida. É atraso de vida, é perda de oportunidades, é estigmatização. Autoestigmatização, você não se sente bem com você mesmo. A estigmatização dos outros, parentes, amigos, colegas, olham pra você e dizem, ninguém quer isso, ninguém precisa disso na vida. Ninguém precisa desse atraso na vida. E é um atraso real, que produz impacto financeiro, gera prejuízo, gera prejuízo pro desenvolvimento de carreira. Quem aqui já sente isso, né, esse prejuízo? Muitos de vocês já sentem. A simples reprovação já produz isso, você não consegue evoluir, alavancar. Então aqui, o assunto é sério. E vocês querem resultados concretos dentro da preparação.